Novos focos do Instagram, teste, stories pagos e exclusivos. Flits, Twitter testa mais uma funcionalidade para a ferramenta. YouTube Shorts finalmente chega para todos. M-Labs testa novo agendamento nos stories. Está no ar o Mídia News M-Labs, julho de 2021. Primeira edição. Bom dia, boa tarde, boa noite. O Instagram anunciou nas últimas semanas sua primeira grande mudança de foco em 10 anos. O comunicado veio através do diretor da empresa, Adam Mosseri, Mosseri, Mosselin. Quem nos conta melhor sobre esses focos é a nossa garota do tempo, sempre linda, Maria Paula Coutinho. Oi Paula, o Instagram sempre foi conhecido como um aplicativo de fotos estáticas, mas esse clima está mudando. Em vídeo postado no perfil pessoal do Adam Mosseri, o diretor da plataforma anunciou como ficará o tempo no Instagram nos próximos anos. Como podemos ver na tela, o primeiro foco será nos criadores de conteúdo, o que justifica a massa de ar quente na região devido às notícias de monetizações recentes. As prioridades também serão em vídeos, compras de produtos nativos na plataforma e na troca de mensagens no direct. Essa é a primeira vez em que a rede social anuncia mudanças de foco por conta da concorrência. É com você aí no estúdio. Obrigada, querida. Quem também está testando novidades é o Twitter. Fontes seguras afirmam que a rede social do passarinho estaria trabalhando em uma versão dos melhores amigos para o Flitz. Ai gente, eu amo esse copia e cola. Por enquanto a notícia ainda está sendo tratada como rumor. Mas confia na tia. Agora vamos falar de Instagram. Um vazamento não oficial mostrou um possível lançamento muito interessante para a rede social. Quem nos conta melhor sobre esse assunto é a repórter Paula Naspolini. Um vazamento clandestino feito por uma equipe que eu não posso informar qual mostrou um teste do Instagram para uma possível assinatura paga para stories exclusivos. O que já era feito nos melhores amigos por muitos usuários parece que vai ganhar uma ferramenta nova com formas de pagamentos nativos. Houve uma troca de tiros entre a polícia local e os hackers que vazaram a informação. Foi uma sastina, uma chaste, sangue para todo lado e... Tá bom, obrigada Naspolini. Ai gente, ela até começa bem, né? Mas depois... O YouTube Shorts finalmente chegou para todas as contas aqui no Brasil. A novidade está disponível para alguns usuários desde o mês de junho, mas agora é oficial. O Shorts chegou no Brasil. E para acessar a plataforma de vídeos curtos do YouTube, é só clicar no lado esquerdo do menu principal inferior da rede social. Quem também está testando novidades é a M-Labs. A empresa está trabalhando em um novo modelo de agendamento de stories. Nas últimas semanas, cerca de 2 mil usuários receberam essa funcionalidade teste para melhorias da ferramenta, que agora é 100% adequada ao API do Instagram. Então fica tranquilo que em breve a funcionalidade será liberada para toda a base de clientes M-Labs. Estamos chegando ao fim dessa edição e agora é seu momento de brilhar. Nossa equipe separou alguns comentários de vocês feitos no Instagram ou no YouTube usando a hashtag Paula que eu te escuto. Vamos lá. Kelly Passos falou, M-Labs libera o budget para ter vídeos toda semana. Eu também estou aqui, disponível para gravar. Estou esperando esse budget. Brincadeira, equipe, mas também é verdade. Douglas Vess, uau, gringo, gringo. Cadê as novidades do Kawai? Gente, estamos ligados no Kawai, inclusive Paula Tebbit está lá, hein? Paula Tebbit é oficial, segue lá. Tudo que tiver de novidade, quando eles lançarem, você vai ver por aqui. Gente, esse aqui nem estava com a hashtag Paula que eu te escuto, mas eu adorei o biscoito. Eu botei, tá? Infinito Digital mandou um comentário. Trocamos aqui na agência os jornais tradicionais da TV pelo jornal M-Labs. Aqui só tem notícia boa. Aí que me refiro. Entendeu, gente? Gente, aqui a gente desculpa Renata e William, mas o povo pede, clama. Outro comentário, Cassi Moraes. Estou acompanhando tudo. Percebi que preciso estudar mais sobre as outras redes sociais. Mídia News está sendo uma mão na roda para os gestores das redes sociais. Valeu! A gente que agradece, gente. Olha aí, tem propósito mais lindo que a M-Labs, gente? Ajudar? Ah, não dá, né? Comunidade, gente. Social Media. Vamos lá, Kelly Busato, Busato, vai ficar uma palavra? Calma aí, Kelly Busato. Vamos para o Z. Você demais, estou sempre ligada aqui para ver as atualizações. Feliz agora por ser afiliada à M-Labs. Gente, está chegando agora, bem-vinda, Kelly. Estamos juntos. A Daniel Oficial. Quero mais conteúdo, Paula. Gente, vamos lá, vamos pedindo para a M-Labs. Eu estou aqui disponível para a gente gravar. Vamos ter mais. Mas se você não sabe, fica saudade aqui da minha carinha. Tem conteúdo diário no TikTok da M-Labs. Corre lá. Agora o comentário é do Elias Quirino de Oliveira. KKKKK. Gostei muito. Você é parente do Chico Anísio? Ai, gente, eu sou atriz. Estou falando. Quantos personagens? Arrasou. Deve ter dado o maior trabalho fazer esse vídeo. Parabéns. Não, eu só gravo. Problema do editor. Não, mas agora falando sério, gente. Eu só gravo a bancada. O restante é minha equipe. Não sou eu, né? Existe uma equipe por trás. Você viu quantas pessoas fazendo? Inclusive, gostaria de não trabalhar com alguns, mas, né? Sou obrigada. Obrigada pelas mensagens, pessoal. Tem várias também, sem a hashtag que eu amo ler. E continue comentando com a hashtag que no mês que vem pode ser que o seu comentário esteja aqui. Volto em alguns dias com a cobertura das Olimpíadas das redes sociais. Spoiler. Boa tarde. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho